Pegaram e facharam o Lázaro, aí Jesus chega na sepultura, aonde já tinha dado o ponto final, aqui já não tem mais dica, aqui já não tem mais solução, aí Jesus falou, Lázaro, meu amigo, sai para fora, Lázaro, sai para fora, e todos ali, Cícero, ficam olhando, quando Lázaro saiu, antes de Lázaro sair, o que acontece? Antes de Lázaro sair, pede aos discípulos, retirai a pedra, ou mover a pedra, tinha algo que impedir dele sair, ia ser ressuscitado, mas tinha algo ainda que precisava se deslocar para que ele saísse, retirai a pedra, retirai a pedra, retirou, abriu, Lázaro, sai para fora, para eu me fechar, Lázaro saiu ou ficou lá dentro? Mas Lázaro saiu pronto, enfaixado, não foi? Foi enfaixado, Lázaro saiu, todo enfaixado, mas eu fiquei, rapaz, como que ele saiu? E para quem enfaixou Lázaro? Por que enrolou Lázaro? Para quem enrolou Lázaro? Se quem disse que os cunhos eram os egípcios, por que enrolou Lázaro? Todas as vezes que alguém está atado, Jesus sempre vem para desatar, eu vou repetir, todas as vezes que alguém está atado ou amarrado, Jesus sempre vem para desatar, parece que chama a pesquisa, né? Todas as vezes que alguém está atado e não consegue andar, Jesus veio para fazer essa pessoa andar. Não, não, eu vou explicar melhor para ver se você entende, nós estamos vivendo uma geração de cristãos anêmicos que parece que só anda atado, e Jesus está falando, alavanca, anda, anda Lázaro! Só que tem pessoas que não conseguem andar só, aí Jesus fala, o que? Desataio e deixai ir, desataio e deixai o ir, por que Jesus? Desataio e deixai o ir, porque lá está andando muito devagar, quando ele paramos com uma raça de cristão, que parece que está andando atado, Jesus está falando, alavanca, avança, meu irmão, avança, é o momento de avançar, mas parece que está atado, já tirai a pedra e deixai o ir. Lázaro, sai para fora, que essa enfermidade não é para a morte, aquele que enviou o mensageiro a dizer a Marta e Maria, será que garantiu? Será que garantiu? Aquilo que mandou o mensageiro, o mensageiro de morte, de tristeza, voltar com a mensagem de vida, será que Jesus veio e garantiu? Mesmo que parece que morreu, mas Jesus veio assim para ressuscitar, deu vida e liberdade, anda, anda, desataio e deixai o ir, desataio e deixai o ir, deparamos com uma geração, não vou falar, aplicar no que está no mundo, mas no que está na casa do Senhor, porque em um grande dia o julgamento será por aqui, não vai começar por fora, vai ser por dentro, da casa do Senhor. Estamos vivendo uma geração cívica.